Muito boa noite, aqui Portugal-Brussels Futebol Clube TV, acaba o jogo Portugal, aliás Holanda 3, Portugal 6, um jogo que foi novamente disputado no estádio VUB aqui em Bruxelas para a Brussels EuroLeague. Vamos entrevistar um dos protagonistas do jogo, Valice, Valice, bem-vindo Valice, podes fazer um pequeno resumo do jogo de hoje? Primeiramente, boa noite, vamos agradecer primeiramente ao Mister pelo que ele tenha falado para nós no vestiário e a equipe está de parabéns, no começo do primeiro tempo, desde hoje vamos levar ali 3 gols, mas viemos a buscar o deslizado que foi os 3 pontos e a vitória. Muito bem, e expectativas para o resto da época? Estamos quase a acabar a fase regular, Portugal está nos lugares acima, nos 3 primeiros, até onde pode chegar Portugal? Pretendo chegar até a equipe até o final e buscar o objetivo, que é chegar aos primeiros e buscar a taça e vamos lá. Muito obrigado, Valice. Foram-se falar da nossa defesa central, Valice. Vamos agora entrevistar o Mister Luís Teixeira, o técnico da equipe portuguesa. Boa noite, Mister. Um pequeno resumo do jogo, tendo em conta que parece que foram duas partes distintas, um pequeno resumo do jogo? Tenho que acelerar que o resultado foi bem melhor do que a exibição. Os primeiros 15 minutos, ou primeiros 20 minutos mesmo, foram todos os da Holanda, estivemos completamente fora do jogo. A partir daí fizemos um gol, tenho que ser sincero, completamente com a trava corrente do jogo, mas começámos a acertar, fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos o quarto, e erros infantis, de novo, que vão ter que ser trabalhados no treino forçosamente. Alaboramos a um 4-3 perigoso, terminámos a crescer outra vez no jogo, fizemos os golos para o 6-3. Vale pela vitória, mas com muitos erros a corrigir. Muito bem, foi um jogo com muitos golos, aliás, 6-3, 9 golos no total. Espero um próximo jogo mais equilibrado, ou goste de jogos assim, com muitos golos de parte a parte? Como não gosto muito de golos de parte a parte, quem sabe até agora tenho sido quase sempre a melhor defesa com esta equipa, não gosto de sofrer golos, gosto de golos na validade do adversário, isso sim. Próximo jogo, Portugal-Itália, honestamente é o primeiro contra o segundo, de certeza que vai decidir quem é que acabará a fase regular em primeiro. Vai ser provavelmente um dos jogos mais difíceis desta época, vamos trabalhar porque está pronto. Muito obrigado, base do Luís Teixeira. Final do jogo, Holanda 3, Portugal 6, Você vai se interessar um jogador de equipe holandesa? Itália é o jogador de equipe holandesa, boa noite. Boa noite, boa noite. Aqui para o nosso futebolclubs TV, como dizemos. Então, pode nos dar um pouco a mensagem do jogo, 6-3, muitos golos, o que você acha? Sim, foi um jogador de equipe holandesa, portugueses tiveram muitas chances na primeira half, mas nós nos damos tudo, os duchos damos tudo, tivemos que manter o jogo um pouco curto. Depois, jogamos um longo jogo, mas a defesa do portugueses foi muito forte hoje, então, eu acho que portugueses, eles deveriam o ganho hoje. E para o próximo jogo da temporada, o Néterlanda ainda está lutando para o jogo para o jogo, o que são os objetivos da equipe holandesa? Nós não estamos muito longe, primeiro dois jogos contra os belgios, sempre é o derby, o Lone Land, nós queremos ganhar dois jogos, depois há algumas difíce jogos contra o Bolgarias, sempre difícil. Mas nós vamos ver onde termina a temporada, até agora nós estamos bastante satisfeitos. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. E foram as palavras aqui do nosso colega de equipa holandesa, final da partida, muito boa noite.